Vamos falar agora de uma ação do bem que incentiva crianças à prática do skate aqui em Parnaíba. A escolinha do tio Vitor atua descobrindo novos talentos para o esporte e contribuindo para que os pequenos despertem o amor pela prática esportiva. Com apenas 10 anos de idade, Miguel já é fera nas pistas. Ele ostenta 7 troféus de competições que já participou. Um talento descoberto pelo próprio pai, que resolveu ensinar a modalidade esportiva para outras crianças no Skate Park Bruno Azevedo, em Parnaíba. Começou com o meu filho, né? Trouxe meu filho para a pista de skate e aí vários pais foram começando a trazer as crianças também. E aí foram e perguntaram, rapaz, por que você não monta uma escolinha de skate? Por conta que as crianças já estão tendo afinidade com você, você leva o jeito para as crianças. E aí eu fui e comecei a ensinar meu filho, vários pais foram aparecendo, trazendo. Hoje em dia a gente está com uma turma com 32 crianças, graças a Deus, dividida entre o público masculino e feminino. Estamos com uma faixa etária mínima de 4 anos de idade, temos bebezinhas andando aqui de skate. Isso é muito importante, né? Porque vai abrangendo, vai tirando as crianças da ociosidade, trazendo as crianças para o esporte, mostrar como funciona o esporte. Porque o esporte também não é só o futebol, o vôlei, né? Temos o skate. Maria Isabela, de 7 anos de idade, é uma das alunas da Escolinha do Tio Vitor. Helene, é a mãe da Maria Isabela. Como é que você conheceu esse projeto, né? Fala um pouco sobre a importância dessa ideia na vida da sua filha. O projeto é excelente, né? A gente, que a Isabela teve interesse pelo skate, a pista estava tendo reforma. E o primeiro contato dela com a pista foi o primeiro contato também com o professor Vitor, da Escolinha, né? Ele ensinou ela a fazer as primeiras manobras, a remada, que é a base de todo skatista. E ela foi só evoluindo cada vez mais. Eu e o pai dela não somos skatistas, saiu dela mesmo à vontade. E aí teve todo o auxílio do Vitor, da Escolinha. Voltou a gente realmente para sair de casa, competindo, né? Já foi para Terezinha duas vezes, Pedro II. E a evolução dela é linda, porque ela está na competição, ela está dançando, ela está ensinando as outras adversárias dela, né? Não tem aquela rixa, realmente é uma criança brincando com outras crianças. Isso é muito lindo de se ver. Maria Isabela tem uma fonte de inspiração. De acordo com ela, foi o talento da skatista maranhense Raíssa Leal que despertou nela o amor por esse esporte. Ah, foi a Rafinha, a Raíssa Leal. Ela me disse... Eu, do nada, eu só vi ela andando nos campeonatos, só as manobras. Aí eu comecei a andar. Você achou bonita ela andando de skate? Foi. E aí você quer chegar no nível da Raíssa Leal? É. Tem um sonho de ser skatista profissional? Sim. E aí, o que você acha da escolinha do tio Vitor? Ah, bem legal, bem divertido. E tem mais competições pela frente para essa turma. Além do evento que será promovido pela escolinha do tio Vitor no próximo dia 11 de fevereiro. Essas feras vão ter mais desafios para encarar este ano. Crianças muito focadas no esporte, estão treinando bastante para competir mesmo. Em abril, a gente já começa com um cenário, né? Já começa a nossa temporada. Em abril, já temos a primeira etapa do Piauiense, que vai ser na cidade de José de Freitas. E as crianças já estão treinando bastante. Como você pode ver, no sol quente mesmo, estamos dando gás para chegar lá com tudo. Dia 11 agora de fevereiro, no sábado, a gente vai ter o primeiro carna skate, certo? Vai ser um carnaval do skate. Vamos contar com a presença das crianças. Vamos ter também o público da categoria iniciante. Vamos ter categoria amador, feminino, masculino. Vai ser muito legal. A gente vai ter as crianças fantasiadas. Vamos dar um brinde para a melhor fantasia. Inscrições apenas R$10,00. Pré-requisito é só colar na pista, aproveitar. Traga seu skate ou então a gente vai ter skate aqui para você dar aquela treinada. E vem com a gente, né? Vamos andar de skate, que é muito legal.